Você é minha sina, a gente se combina, tudo é tão claro quando eu beijo a tua boca Faça mau juízo, libera o teu sorriso, tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo, se eu paro num bar com um amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Eu saio domingo de sol, pra jogar o meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão No caos, em dor, tudo é difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você é minha sina, a gente se combina, tudo é tão claro quando eu beijo a tua boca Não faça mau juízo, libera o teu sorriso, tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo, se eu paro num bar com um amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio domingo de sol, pra jogar o meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão No caos, em dor, tudo é difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão No caos, em dor, tudo é difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar